Música Meu brindinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu brindinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu brindinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu brindinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Pim Pão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e com sabão Pim Pão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e com sabão Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns colchões, não chora assim, assim Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns colchões, não chora assim, assim Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama dormir e descansar Pim Pão me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pum 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 P A, 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 tigum, banho é muito bom A, 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 tigum, bolha de sabão A, 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 tigum, banho é muito bom Cotovelo, o joelho, tornozelo e o nariz Uma orelha, outra orelha Quanto espuma que eu fiz A, 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 tigum, bolha de sabão A, 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 tigum, banho é muito bom O cabelo, o pescoço, tem um pé e tem mais um O bracinho, o subaquinho, a barriga e só falta o bumbum Tigum, tigum, bum Brincadeira na sujeira, que gostoso é brincar Não estressa, não esquenta Que depois é só esfregar Tchá, tchá, a, 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 tigum, bolha de sabão A, 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 tigum, banho é muito bom Que cheiroso, que gostoso Que vontade de apertar Já limpinho, tão fofinho Já tá pronto pra namar Bolha de sabão Bainho tomado Que cheirinho bom Bainho tomado Que cheirinho bom Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pegapau Pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pegapau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pegapau Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pegapau Pau, pau, pau Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel O quartel Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel O quartel Pegou fogo São Francisco Deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Acorde, acorde, acorde Acorde, acorde Marcha soldado Cabeça de papel Cabeça de papel Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel O quartel Pegou fogo São Francisco Deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É bilho 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 Aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Uhuuu É biga, é biga Arriba, esse é o bolo Arriba 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 Vai paga Vai paga Paga É Vossom Pi Êêê É biga, é biga Vamos lá gente É biga egent É biga Lua Vamos lá, é biga vai mais um Mais um é biga gente É ora É a hora, é a hora A, T, U, Aninha, Aninha, Aninha Pim Pão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e com sabão Pim Pão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e com sabão Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns colchões, não chora assim, assim Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns colchões, não chora assim, assim Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama dormir e descansar Pim Pão me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão 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 A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Pra comer sempre formam uma fila Pra comer sempre formam uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, bobe ou perdeu a vez Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Antes de dormir tem sempre uma folia Toma banho, escova o dente e historinha É um sonho a vida da nossa amiguinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito, Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove, Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar jirimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xiz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xiz E a formiguinha subiu na minha coxa Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar patata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar jirimum E a formiguinha subiu na minha coxa